Eu tenho flashes leves como o Kenny Poupas jogadas pela casa, não há mais que me ame É compulsão de mentir, vai me jogar no poço E me deu porta, não vai mudar meu rosto Mas eu viciado em machucar amores Mãe e irmã já choraram por tantos horrores Drogas, armas em casa, mas não preciso disso Eu carrego o peso de achar nojento suicídio O sol brilha, mas o meu sorriso tá apagado Eu tenho flashes como o Kenny, vivo perturbado Carregando o corpo leve em uma alma podre Causando discórdia, momentos e dores E eu me sinto um bicho, após a bebedeira E no alto sou herói, super peixe e farinha Na bandeja, cuspininhas, magoei pessoas Até eu sei mais que o El, choro escondido Pois também se pode morrer E noice, continuam de橙unde E noice, né Você não cabe necessário E noice, né Você tem que me sacrificar E noice, você tem que me Você não cabe antes e te Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.